Quem é que vai te empatar? Eu não sou um desempate. Vocês querem te empatar depois, né? É, nós vamos até com a escola que a pai vai te empatar depois. Um, dois, três, quatro. Cadê o Périco? Ei, crianças, vocês vão te empatar. Você vai te empatar, você vai te empatar. Fora! Abraçado! Aqui, gestão, o comando dentro e fora. Dentro! 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 Fora! Fora! Dentro! 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 É! Bora! Bora! O meu derrubo! Ele é rápido! Ele está errado! Mentira! É mentira! Eu sou um dos dois. Eu sou um dos dois. Eu sou um dos dois. Ei, a gente tem atenção aqui. Quem errou é para sair. Ei! Isso aí, eu... Ele quer fazer futebol. Não, mamãe, que não é para você jogar futebol. Você errou o tempo. Não, eu não vou fazer nada. Não, eu não vou fazer nada. O futebol não é para gravar. Futebol é a última coisa. Vai gravar. Bora! É o doce! Obrigado.